A gente não esperava ser eliminado, porque jogamos bem, então trabalhamos forte. Lógico que a gente fica triste, porque quem está no Santos tem que ter a cabeça que tem que ser campeão sempre. Mais bola para frente, vida que segue, agora trabalhar forte para ir com tudo na Libertadores, que é o nosso principal objetivo. Então vamos trabalhar essa semana que tem, essa semana cheia, para chegar forte no jogo e conseguir os três pontos. Eu acho que eu amadureci bastante, fez um ano que eu estou no profissional, então aprendi com todo mundo. Estou buscando aprender ainda com cada um, então é amadurecimento, foi fase que passou, serviu para me amadurecer. Então trabalhei forte para que esse ano eu pudesse jogar e graças a Deus eu venho tendo bastante oportunidade. E as oportunidades que eu estou tendo, na minha opinião, eu estou bem, porque eu trabalho muito. Então o professor Jair está me dando bastante oportunidade e eu fico feliz por isso, que venha sair mais gols. Agora tem que sair mais gols. Ano passado eu fiz três no ano em todo, já tenho três gols esse ano. Então minha meta é sempre estar ajudando o time, de alguma forma, assistência, fazendo gol. Então eu estou aqui para ajudar. Se o professor optar por mim, eu vou estar preparado para dar o meu melhor. Quando o Jair chegou, ele perguntou qual era a posição que eu era mais adaptado a jogar. Falei para ele, pessoal, eu quero estar entre os 11, quero estar jogando, né, que você precisar de mim ali do meio para frente, eu faço para você e tal, para o time. Então acho que a gente tem que estar preparado, né, para jogar em qualquer posição. Lógico que eu sou ofensivo, né, então do meio para frente, onde ele quiser me usar ali, eu estou à disposição. Foi como eu falei, né, eu amadureci bastante, aprendendo com todos, né, todos os técnicos que passaram aqui, eu pude aprender e extrair o máximo de aprendizado. Então, ele falou para mim, cobra muito também para me voltar, né, para ajudar os laterais ali. Então eu tenho me cobrado bastante também nisso, para ser mais obediente à tática. Então eu estou me esforçando e, igual eu falei, eu quero ajudar o time, então eu vou dar meu sangue, vou dar minha vida para ajudar. O Gabriel é um grande jogador, né, todo mundo sabe, dispensa comentários, é, artilheiro nato, né, então, mas igual eu falei, todo mundo tem que estar preparado, né, a oportunidade vai aparecer para todos. Então, quem entrar no lugar dele vai dar conta do recado, disso eu tenho certeza, porque a equipe toda está preparada, o elenco todo. Então, a opção que o Jair optar aí vai ser o melhor para o time. Na Libertadores você tem que esperar de tudo, né, porque não tem time fraco, todos os times são bons. Então a gente tem que preparar, independente se o time for melhor do que o outro que a gente jogou, ou se é pior, a gente tem que estar preparado para dar o nosso melhor dentro de campo, né. E eu tenho certeza que a gente dando o nosso melhor, a gente vai conseguir sair orgulhoso dentro de campo, e com a certeza que a gente deu o nosso melhor, e conquistar os três pontos, que é o mais importante. Ah, importante, né, todo jogador quer estar jogando. Então, eu fico feliz por isso, por estar jogando, ajudando o time de alguma forma, e eu vou dar o máximo para que eu possa jogar todas as partidas do ano, né, que o professor possa me dar oportunidade, se ele me der oportunidade também, eu venha dar conta do recado. Então, foi o que eu falei, espero jogar todas as partidas do ano, porque eu sou fominha e quero jogar. Ah, o torcedor do Santos sempre teve um carinho muito grande para a molecada, assim, da base, né, então, sempre que encontra um torcedor na rua, eles, lógico que cobra também, né, porque é torcedor, tem que cobrar, então, fico feliz pelo reconhecimento, tem uns que chegam já cobrando, né, vai para cima, moleque, tem que ir para cima e tal, mas eu levo isso numa boa, e eu trabalho, cara, trabalho para que eu possa jogar todos os jogos, que eu venha, reconhecimento vai vir naturalmente, né, então, isso aí eu não me preocupo, porque se eu der o melhor, as pessoas vão me reconhecer, então, é isso que eu tenho que estar a cabeça tranquila, e jogar meu futebol, só isso. Ah, ajuda, ajuda, né, porque, além da gente ser amigo dentro de campo, a gente é fora também, então, a gente sempre está junto, o entrosamento existe dentro e fora de campo, então, acho que isso é importante, é, como eu disse, também a torcida dá muito apoio, né, para a molecada, então, isso nos dá mais confiança para a gente dar o nosso melhor dentro de campo. Então, o trabalho do Jair é excepcional, né, é uma grande pessoa, um grande treinador, então, isso nos dá bastante confiança, desde quando ele chegou, ele chamou todo mundo para conversar, então, ele já conquistou o grupo, e para um técnico chegar assim e dar confiança para todos é muito importante. Sim, a gente tem que aprender com os nossos erros, né, então, o que a gente errou no passado, a gente não pode errar no presente, no futuro, então, a gente tem que estar aprendendo sempre. Lógico que ninguém gosta de ser eliminado, é, o Santos tem que ser, sempre foi um time campeão de tudo que disputou, então, que foi o que eu falei, a gente tem que aprender com os nossos erros para, para que na Libertadores, no Brasileiro, a gente possa dar o nosso melhor e conquistar vitórias e dar alegria para a torcida. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.